MÚSICA Vou caminhar Lá na face dos meus sábios Pés pelo chão Pela bandida Cás E Yanomani Larumacuxi Eles que são Os povos daqui Os povos daqui Os povos daqui Os povos daqui Repa, rei, olha Na verada do sol Lua cheia Brilhadas de farol Larumacaxeira Terra de Meracruz Média, abelha Jeripope e Buscôs Jeripope e Buscôs Terra de Meracruz Jeripope e Buscôs Repa, rei, olha Na verada do sol E aí E aí E aí E aí E aí E aí